Olá, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Bom, no último vídeo do ano passado, no primeiro vídeo desse ano e em algumas postagens que eu fiz no blog esse ano, eu falei para vocês de uma série de novidades que a gente está pensando para o nosso projeto, tanto para o blog, quanto para a revista, quanto para o canal, enfim, falando que a gente já trazia um monte de coisa nova para vocês e eu quero, nesse vídeo de hoje, divulgar uma dessas coisas novas, dessas novidades que a gente está trazendo para vocês. Trata-se da oficina Possibilidades de Escritas Teatrais. Agora, juntamente com esse vídeo, a gente está colocando lá no blog o chamamento, o convite para as pessoas que tiverem interesse em se inscrever na oficina, explicando como é a oficina e tudo mais. Então, quem estiver assistindo ao vídeo e tiver interesse, na descrição do vídeo tem o link que vai direcionar para o chamamento, para o convite da oficina. E da mesma maneira, lá no blog, juntamente com o convite da oficina, vai ter um link para direcionar para o vídeo quem quiser assistir ao vídeo de apresentação. Então, a gente usou essas duas ações paralelas para tentar divulgar a oficina para o maior número de pessoas possível. E o que é essa oficina Possibilidades de Escritas Teatrais? Bom, eu pensei a oficina da seguinte maneira. A escrita para teatro, escrever texto de teatro, é uma atividade muito específica, porque o texto de teatro é um gênero literário, mas ele é um gênero literário que tem características muito próprias. Então, eu, como já dei no ano passado uma oficina sobre escrita literária, criação literária de maneira geral, eu resolvi esse ano fazer essa oficina focando na escrita para teatro. Só que eu quero deixar claro para vocês uma coisa, eu não vou dar uma oficina tradicional de dramaturgia, onde a gente ensina a escrever textos dramáticos, não. A ideia da oficina é a gente visitar um pouco a história da dramaturgia, das diversas dramaturgias, para tentar entender um pouco quais são os elementos, se é que existem esses elementos, porque aí isso também é uma pergunta que a gente vai se fazer durante a oficina, se existem elementos que são essenciais e específicos do texto dramatúrgico, do texto para teatro. Se existem esses elementos essenciais e que são específicos, como eles surgiram, quais são eles, qual a relação deles com o texto todo, qual a relação desse texto com o que se chama o teatro do palco, a encenação desse texto, e como é que esses elementos, se é que eles existem, foram sofrendo transformações no decorrer da história do teatro. E ao mesmo tempo, se eles não existem, então, como é que em cada momento histórico, os textos para teatro foram se estruturando sobre bases diferentes. Então, na verdade, a gente vai fazer uma espécie de viagem pela história do teatro, para tentar entender um pouco as estruturas do texto teatral e ver possibilidades de lidar com essas estruturas. Então, nós vamos fazer exercícios de escrita para teatro dentro das mais diversas propostas históricas, vamos chamar assim, de textos teatrais. Então, a ideia é refletir sobre o texto de teatro, refletir sobre essa escrita que é realmente muito peculiar, porque o texto teatral, ele é escrito para ser lido, afinal de contas, ele é literatura, mas, ao mesmo tempo, ele também é pensado enquanto possibilidade de encenação, de ser levado para o palco. Porque ninguém vai escrever um texto de teatro pensando, ah, ele nunca vai ser encenado, ele vai ser só lido. Então, quando a gente escreve um texto para teatro, a gente já está pensando na leitura do texto e na encenação do texto. Em determinados momentos, isso a gente também vai ver, em determinados momentos históricos, se pensava mais na leitura e menos na encenação. Em determinados momentos históricos, se pensava mais na encenação e menos na leitura. Então, assim, tudo isso a gente vai ver nessa viagem que a gente vai fazer pela história do teatro. Com o foco no texto teatral. Para daí a gente entender quais são possibilidades que a gente tem, que cada pessoa tem, de criar escritas teatrais. E eu vou, se a gente conseguir chegar até o final, e essa é a ideia, eu vou começar a propor um conceito de texto para teatro, que é um conceito de texto que eu estou desenvolvendo enquanto escritor de teatro, que é o texto ateatral. O ateatro é um conceito que eu desenvolvi, que eu criei na minha pesquisa sobre teatro, enfim, essas coisas. E eu quero colocar esse conceito de ateatro dentro da escrita dramatúrgica. O que seria um texto ateatral. Então, esse vai ser o final da nossa oficina, depois que a gente visitar toda essa história do teatro. Então, a ideia da oficina é essa, não é ensinar ninguém a nada, não é dizer, olha, existe uma fórmula ideal para você escrever o texto de teatro. Até porque a gente vai ver que no decorrer da história, realmente, essas estruturas, sejam elas baseadas em elementos essenciais únicos, sejam elas baseadas em vários elementos diferentes, as estruturas das escritas teatrais sempre mudaram. Então, não existe uma fórmula para se escrever para teatro. E a gente vai ver tudo isso. Então, essa é, em síntese, a ideia da oficina que a gente vai oferecer para vocês, chamada Possibilidades de Escritas Teatrais. E como é que vai ser? Quem quiser fazer oficina, como é que vai fazer? Como eu disse, no link na descrição aí do vídeo tem um link para o chamamento, para o convite lá no blog. Vai preencher um formulário, vai se inscrever. E aí a gente vai oferecer 20 vagas. Por que só 20 vagas? Porque a ideia é justamente a gente ter possibilidade de trabalhar de maneira mais individualizada com as ideias que cada um e cada uma das pessoas for trazendo para os exercícios que vão ser propostos. Por quê? Porque a oficina vai ser o seguinte, ela vai ter seis encontros, tudo pela internet, tudo online. A gente não pode esquecer que a gente ainda está na pandemia, então a gente ainda vai ter que apelar um pouco para essas coisas online. Então a oficina vai ser totalmente online. E nós vamos ter seis encontros síncronos, né? Ou seja, a gente vai estar ao mesmo tempo conectado. Eu vou participar desse encontro ao vivo com vocês, e é onde a gente vai refletir, vai falar, vai discutir as coisas, eu vou mostrar para vocês os movimentos históricos, enfim, tudo mais. Então são seis encontros com três horas de duração cada um, sempre aos sábados. A gente vai começar no dia 12 de fevereiro e vai até o dia 19 de março, seis sábados. E entre esses encontros, eu vou propor para vocês de maneira assíncrona, ou seja, eu proponho lá, eu coloco lá a proposta de atividade para vocês, e vocês fazem no decorrer da semana, no melhor horário que vocês quiserem, enfim, que for melhor para vocês. Então a gente vai ter atividades síncronas, que são os encontros aos sábados, e atividades assíncronas, que vão ser durante a semana, entre um encontro e outro. A gente vai fazer a oficina na plataforma Google Meet, os encontros síncronos, as atividades síncronas vão ser no Google Meet, e as atividades assíncronas vão ser no Google Classroom, no Google Sala de Aula. Tudo isso, quem for fazer a oficina, vai receber um e-mail com essas orientações, com tudo direitinho, tá certo? Como acessar e tudo bonitinho, tá bom? Então é isso, vai fazer a inscrição no blog, vai preencher o formulário, a gente vai ver quantas pessoas preencheram o formulário, quantas pessoas se interessaram em fazer a oficina, e é isso, a oficina tem seis encontros de sábado, sábado das 15 às 18 horas, são três horas, e mais as atividades assíncronas durante a semana, entre um encontro e outro, tá? O curso é totalmente, a oficina é totalmente gratuita, e tem um certificado ao final, um certificado de 24 horas, porque são 18 horas de atividades síncronas, né, os seis encontros de três horas, e mais seis horas de atividades assíncronas, porque são as atividades entre os encontros, então o total da oficina são 24 horas, então vocês vão ter um certificado de 24 horas ao final, certo? Então é isso, é só preencher o formulário, e assim, se nós tivermos até 20 pessoas, se só 20 pessoas preencherem o formulário, até 20 pessoas preencherem o formulário, todo mundo que preencheu o formulário vai fazer. Se nós tivermos mais de 20 pessoas que preencheram o formulário, aí a gente vai ter que fazer um sorteio, e o sorteio vai ser feito através de um site de sorteio online, tá, aleatório, vou colocar todos os nomes lá, definir, eu quero 20 nomes, eles vão me dar os 20 nomes de maneira aleatória, tá? Eu acho que é a maneira mais justa que tem de dar oportunidade para todo mundo que se inscreveu de maneira igualitária, de maneira equilibrada, para que cada um possa ter a chance de participar da oficina. Caso a gente tenha muita gente, né, muita gente, sim, 100 pessoas e tudo mais, a gente pode ver a possibilidade de mais para frente fazer novas turmas, aí sim, com essas pessoas que já se inscreveram e que não tiveram a oportunidade de fazer a primeira turma da oficina, tá bom? Então a ideia da oficina é essa. E quem vai dar a oficina? Eu, né? E quem sou eu? Então assim, eu acho que vocês já devem, quem acompanha o canal já deve ter visto um pouco a descrição do meu trabalho, que eu coloco em todos os vídeos, enfim, no próprio blog, de vez em quando tem textos meus e tudo mais. Mas para que vocês saibam melhor, no chamamento da oficina, no convite da oficina, tem uma coisa um pouco mais detalhada sobre o meu currículo, as minhas atividades, mas eu vou falar aqui para vocês também. Bom, gente, eu sou da área do teatro, eu sou da área da educação e da área da literatura. Eu atuo nessas três áreas de maneira profissional e artística mesmo. Eu sempre atuei nessas três áreas de maneira constante. Eu sou licenciado em artes cênicas, sou licenciado em pedagogia, tenho especialização em estudos da linguagem e em literatura contemporânea e sou mestre em artes cênicas pela Unesp. Então tenho mestrado em artes cênicas, onde eu justamente fiz a pesquisa do conceito de arteatro que eu acabei desenvolvendo na minha pesquisa de mestrado. Eu fui professor da EAD, da Escola de Arte Dramática da USP, durante muitos anos e dava aula justamente na cadeira de literatura dramática e história do teatro. Eu dava essas duas disciplinas na EAD durante o tempo que eu atuei na EAD, eu atuei nessas duas disciplinas e faço teatro, trabalho com teatro desde 1985. Já atuei em espetáculos, já dirigi espetáculos e tenho 19 textos teatrais escritos. Já escrevi 19 peças. Dessas 19 que eu escrevi, 12 já foram encenadas, já foram montadas, ou por mim ou por outras pessoas. E 10 delas já foram publicadas em livro. Algumas delas vocês estão vendo aqui no fundo, misturado com outros livros aqui, na estante. E vai aparecer aqui pra vocês todos os livros, não só os que são teatro. Tem dois. Na verdade eu publiquei seis livros até hoje. Desses seis, dois não são de textos teatrais. Um é uma novela literária, que é o último instante, e o outro é uma coletânea de ensaios que eu escrevi, que é o pequena loja de artigos em geral. Todos os outros, Nessa Data Querida, Ponto de Fuga, Guerra de Travesseiros e Curta Teatro, são textos teatrais. O Nessa Data Querida, o Guerra de Travesseiros e o Ponto de Fuga, são textos únicos. O livro é um texto só. No Curta Teatro, eu reuni seis textos de teatro curtos, sete textos de teatro curtos, que eu escrevi durante a minha trajetória, num único volume. Então por isso que tem essas dez peças publicadas. Quem quiser dar uma conferida também nesses livros, estão lá na Amazon, enfim, tem lá todos eles na Amazon, quem quiser dar uma conferida lá pra entender um pouco a sinopse de cada um deles e tal. Nós vamos usar trechos deles, inclusive, na nossa oficina, com algumas propostas pra vocês entenderem. Tá bom? Então é isso, gente. Quem tiver interesse na oficina, é só clicar aí no link da descrição, ir lá no blog, se inscrever e aguardar. As inscrições começam no dia 17 de janeiro, vão até o dia 6 de fevereiro. E é isso. Aí, no dia 12 de fevereiro começa a oficina, vai até o dia 19 de março. Então quem tiver interesse, vai lá no blog correndo, se inscreve, aguarda o sorteio. O sorteio vai ser publicado no blog, a gente vai mandar e-mail pras pessoas e tudo mais. Tá bom? É isso, gente. Aguardo todas vocês e todos vocês lá. Vamos tentar fazer, sei lá, se tiver 10 turmas da oficina, a gente dá um jeito de fazer com as 10 turmas, tá? O que a gente quer é poder espalhar essa coisa de escrever, de arte, de literatura, o máximo possível pro maior número de pessoas que a gente conseguir. Tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Ah, pessoal, e só pra não esquecer, tá? Curtam o vídeo, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês acham que têm interesse em fazer oficina, se inscrevam no canal, convidem as pessoas a se inscreverem no canal, visitem blog, redes sociais, enfim. Independentemente de vocês quererem fazer ou não a oficina, venham fazer parte do nosso projeto, ajudem a divulgar o nosso projeto, vamos ampliar esse público, porque a gente quer realmente fortalecer o nosso espaço, faça um espaço de reflexão sobre arte, sobre literatura, que a gente quer que seja sério, quer que seja plural, diverso. Tá bom? É isso, gente. Valeu. Tchau, tchau.